Tartaruga não voa, delas caíram Boa Calma aí que deu tela azul aqui de novo Depois dessa piada Depois elas levantaram o voo de novo, né Daí uma olhou pra outra e falou Tartaruga não voa Daí a outra virou pra ela e falou E daí, também não fala Aí, aí, a vacinação Quem é esse meu Vetrex? É, o Vetrex é um amigo nosso também Fala aí, Vetrex Essa é a irmã do Demon E aí, aí, aí A irmã do Demon, hein A nossa moderadora Nossa, nossa demona Caralho, caí também A nossa demolidora de lives É bom que aqui Ô Trex, você não é a mais velha não Agora é o Clarison O que? Será que tem 42? Tira aí Peraí, depois eu volto Ah não Ah não, fica eu Ah, vai embora pra aqui Mas já? Caralho Caí, você tá no jogo já, Clebers? Tô Clebers Não Clebers, Clebers Tô no jogo Tô só Estou penetrando aí no jogo Estou penetrando aí no jogo Ah, então você é desse Manda pra mim esse negócio pra me entrar Escutou? Tá assim, tá escutando? O que? Se eu dar o telefone pra ela desconecto do PC E como é que eu falo na live? Não falo, né? É, daí fica ruim, verdade Fala pra ela baixar, fazer a conta rapidão Ah Eu falei pra ela baixar aqui, ó Vai baixar Tem um aplicativo Tem um aplicativo Tem um aplicativo que você consegue Duplicar Aí você cria outro pra ela Do mesmo celular Tá ligado? Mas é melhor ela fazer no dela, né? É o Parallel Space Parallel Space Tá, peraí, vou chamar você aqui Mas é, sempre é melhor fazer o seu, né? Colar para o grupo, tá, Clebers? Manda aí Beleza Fica na posição que eu estou penetrando aí, hein? Tá penetrando nada, filho Ué, cadê? Eu aceitei? Não aceitei, pô Manda de novo aí Mandei Pô, eu tô com uma cara de Sofia Aê Sofia Oi E aí Beleza? E aí Sofia Sofia da mãe Cara, ô, essa mulher que você pegou tem que ajeitar a herdada, mano Eu botei uma carinha bem pá, né? Pronto, tô aqui, tô aqui Olha aí, Carson, olha a cara do personagem Eu vi, a chinesinha louca Cheirada, carai Mas tá cheirada, doido Não, essa mulher aí é perigosa, hein? Vamo pra onde? Vamo pra onde? É o Carson aqui, mano Ah, mas... Spau... Ah, peraí Deixa eu... Pegar uma missão Pegar a missão Agora você tem a liderança do grupo Ah, eu tenho a liderança então Agora outro agente é líder Ok Aqui, ó Nível 8 Nível 8 Essa missão aqui, ó Bora então Ô Trex, você mosqueou aí, velho Bem, realmente Durante a crise Durante a crise Durante a crise Durante a crise A JTS Tá muito preocupado, não Eu Glebson, paradão aqui Ó, tô aqui embaixo já Glebson tá paradão? Um agente foi desconectado Pronto Vambora É... Por onde que sai aqui? Notas e transcrições de interrogatório Tá aqui, ó No rapel, velho Como a maioria era hiena A Aldeça tá interessada Se você conseguir libertar os senhores Nossa, quem é assim, jogando futebol? Que da hora Mó felizão Pula, pula, sei lá o que é Futebol é o outro, algum maluquinho ali Some não, pô Passa aí, passa a bola aí, doido Cês tão sumido Toma aqui, toma aqui, ó Tô esperando, é por aí Acho que é por aí Acho que é por aí, né? Aqui, ó, vem pra cá, ó Vem pra cá, vem pra cá Chega aí, vocês Vem com o tio, vem com o tio Vem com o tio Clé Ah, mas é tio Clé, acho Aí, Evely, adiciona o tio Clé lá no Face, hein Mandei... Caraca, Lucas deu uma agarrada aqui, legal Convite, né? Mandei convite Ó, segue, me segue, me segue Aí, tá vendo? O negócio não é porque a... A missão é sua não Agora a linha tá aparecendo pra mim Pra cá, ó Tem item aqui, ó Tem uns... Ali é... aliado ou... Não, é aliado Vambora É aliado e coisa também Apareceu uns malaca Apareceu uns malaca Apareceu uns malaca O demônio entrou bem na minha frente, mano Tem que recarregar Eu cubro sua retaguarda Tá cobrindo nada não, tio Tá vindo na minha direção Cobri de que? Cobri sua retaguarda Cobri sua retaguarda de rolo Tu é o red choteiro, então Já tiro, já te mandaram o link do Discord? Não, eles não tão no meu Discord, não Ó, vamo em cover, hein Vamo em cover, vamo em cover Calma aí que eu vou te mandar o convite Ô galera, me protege aí, me protege aí que eu vou mandar o link Vem aqui, cola de mim aqui Cê ficou bem parado bem no meio da... É, vai ficar no meio do campo também, pô Calma aí, calma aí Como é que vai... Ah, mano Tá tirando Me protege aqui Eu quero ficar no meio do... No meio da pista Não pegaram! Não pegaram! Pera aí, tá indo aí Calma aí, deixa eu... Vou mandar o convite no Discord do Master, calma aí Isso! Não tem como mandar o convite no Discord do Master É, eu vou te mandar aqui Desce o... Ó a bomba Sai pra lá Ó, o Fallout 76 também tá graça Até amanhã Ah, mas... Que bagulho, a gente vai achar isso também Ah, ferrou Ó, tipo, manda aí no Discord, hein Mandou? Chegou... Caralho, a mina não morre, velho Foi? Mandou... Ah, eu vou morrer Vou enviar o link pra ela Vou morrer... Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Vamos aí, pra mim Vou te mandar pelo Zap, Eglia E você... É só pegar o link que vai direto Que coisa Só sem aceitar Why don't you come out of a Evelyn? Deixa eu ver se essa pistola vai fazer aquele estrag... Aquela baguncinha Só clicar no... Nesse... Aquela baguncinha Essa pistola aqui, ela fez aquela baguncinha já Me matar, hein Pior, velho Damo, você acredita que as pistolas tá mais fortes Que as armas? Loom que é isso? Acredito Pior que eu acredito Transmissão programada Agora... A minha pistola eu não sei, parece que ela enfraqueceu Vamos lá, vai Vamos seguir a missão, gente Vamos seguir para a missão que a gente tem que entregar o jogo hoje Tem que devolver Tem que devolver o cartucho Tem que devolver o cartucho Lembra dessa época? Eu lembro Ô Demo, você tá aqui Você tá correndo aqui na minha frente Eu tô do seu lado Ah, o viadinho Tomando o cu Como a senhora? Vou fazer sabe o que Colocar a torrenta aqui Ah, eu tô sem torrenta, mano Tô tudo fodido, meu irmão Cola aí, galera Preciso... Tá aqui a torrenta Preciso dar apoio aqui Ó a granada, ó a granada Ih, ela peaga tudo, filho Ó a granada, ó a granada Tem uma torrenta deles aí É a minha, pô É sua? É a minha Não, pô Essa torrenta aqui é deles Tem uma roxa ali da esquerda Isso Ah, tem uma roxa na esquerda? Isso, eu tô... Vou tentar destruir ela O cara tá lá No Maracanã Dando um tiro De 12 Vai matar muito Puta, eu tô muito longe, cara Deixa eu dar um jeito aqui Essas bikes do Itaú aqui, mano Olha onde eu tô aqui, se liga Porra é essa? Porra é essa? Ah, é Porra é essa? Tá bugando Tá entrando e saindo Fala, Evan, beleza Agora já entrou na cal Agora você já pode falar Que vai sair aqui no vídeo também Olha Mas tá longe tua voz Olha, beleza Tá longe tua voz, minha querida Encosta a boquinha aí Olha, olha Foi pra outra sala Fala pra ela voltada Eu sou responsável pelo que eu digo Não pelo que você entende Ela foi pra outra sala, Demo Ela foi pra outra sala? Dá aqui, Evan Você foi pra outra sala Por isso você não tá conseguindo falar com a galera Eu não sei nem me ensina Como é que eu vou pra outra sala? Tu sabe Tá, não bate papo A gente tá no GameZoom Porra, cês tão... Olha, é pra cá, galera Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem com o tio 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 Tá, fica aí que a gente vai subir Vamos lá subir pra outra sala Trabalhando, ó Tá escrito Você tá trabalhando o que, Nego, véi? Tá fazendo porra nenhuma aí? Tá escrito trabalhando na sua cabeça? Ô, Clarison Sobe na outra cal ali Ô, Betrex, vamos lá Subi na outra cal? É Que que o rabo de saia não faz, hein? Caralho Tá, mas agora mutou o microfone Agora fica meio difícil É, tá mutado O microfone dela aí Demônio também Suporte aí Tá deixando a desejar Esse suporte aí Ô, Demônio tá na outra sala, pô Deixa eu voltar lá Ô, Trex Avisa aí lá que a gente tá aqui Não, tá Ele tá sozinho lá Então Vou avisar lá É isso Ô, muito obrigado Ah, pode crer É, vamos pegar os malucos aqui Né? Tem que passar por eles mesmo Quer dizer, até não tem, né? Mas O varal tá indicando lá Ó Colocou a torreta lá Sem vergonha É, ô, safado Ele tá correndo aqui Pra nossa direita aqui, ó Fica ligeiro Pronto Pronto, agora a gente tá escutando Ah, tá bom A granadinha, granadinha Segura aí a granadinha do véi Toma Ô, Evan Ó, o maluco aqui, ó Correndo Amigo nosso Oi Dois maluca aqui, ó Dois Tá saindo no jogo, não Ah, não Eu tô em outra cara Agora, porra Ô, Evan Você tem que dar o fora Oi Fala, hoje eu andei de escuna Hoje eu andei de quê? Escuna Escuna É carioca mesmo Hoje eu andei de escuna Mano, olha o maluco aqui, gente Filha da puta, meu irmão Toma aí Ó, esquerda, esquerda Volta, volta, volta Ué, mano Hoje eu andei de escuna Ué, o que que tem? Tem gente que fala que eu não sou carioca E eu sou muito carioca Então Fala, escuna Puta que pariu Vou morrer Ô, louco, Demo Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer Oi O teu irmão falou que mês que vem eu tô aí, né? Quê? Eu vou na... mês que vem eu tô aí na casa de 6 Granada, granada, granada Não, é verdade É que eu vou na casa de um outro cara Que tem um casamento Eu vou passar aí Ô, mano, o que ele tá tirando de mim? Não é verdade, Demo? Você só tá aí, não ou não? Ué, passa aí, velho Conheço o Rio Passa aí Vou ver na casa do Mato Já era Faleceu Faleceu Tchau, tchau Corre pro abraço Corre pro abraço Não sei Pra cá, galera, ó Chega aí Não sei Eu posso ir aí? Ou não? Tá proibido Chega pra cá Chega pra cá Fala com você, irmão Fala com sua irmã Olha Desculpa, calma, senhor Ô, pilantra Ô, Evelyn, ó O pilantra tá aí, ó Tem uma foto da Evelyn lá Que ela tá gripada, velho A gente tá aqui no edifício Dead Deadzinho A gente tá vendo a Evelyn? Ai Granada Puta que pariu Tem cara aqui atrás de mim De 12, velho Ó, eu só quero tirar uma coisa A gente tá no caminho certo Tamo Você que manda, cara Aí, ó Quem é que tá atirando em mim, velho Na moral É a torreta lá atrás Os caras aqui do lado, ó De 12 Puta que pariu, mano Vai, protege aí Demo que eu protejo Revive que eu protejo Alguém me revive aqui O demônio tá mais perdido Que a mim do Iboca de Banguela Mas tá mesmo, você corre de um lado pro outro É, mano O bicho tá perdidaço aqui, mano O bicho tá pegando mais um lado pro outro O bicho tá pegando mais um lado pro outro O bicho tá pegando mais um lado pro outro O bicho tá pegando mais um lado pro outro Segue o fluxo, segue o fluxo Bens a Deus, hein, fia Olha o arqueiro, olha o arqueiro O Luka já vai de Rambo, já, mano Tá até com a fita na testa, já Faleceu Tá dando retorno, mas bem pouquinho Não, a Evelyn pode dar retorno Mas escutar o mesmo macho do azedo não dá não Mas a Evelyn pode Segue aqui, galera Vamos fazer essa missão aí Que tem que entregar essa porra desse jogo hoje Vamos entregar zerado Sapecaivos, irmãos Sapecaivos Já matei um Corre agora Oi Mas vocês também Eles vão com tudo aí, né Não, jamais Já era Dá na canelinha Dá na canelinha Dá na canelinha Ai Silvio Santos Eu não sei evitar o Silvio Santos Só sei evitar o Lula Serve? Companheira Queridos companheiros e companheira Esse Lula aí tá bêbado já Tá na 51 Ô bafo de 51 da porra Tô aqui na prisão Drogando um Me deram computador bosta Internet merda Mas tô tentando Voltamos com a programação normal Ponto de controle inimigo identificado Filantra, como você está? Está melhor? Ué, o Lula tava ruim esses dias Você tava quente Olha, bujão de gás Tá pegando fogo, bicho O que? O que que você tá, fila? Nossa A gente já passou Vixi, chamou geral Fica logo! 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 É isso aí! Mas eu te falar... Eu não sei responder a per... Deu agarrada agora! Deu agarrada aí? A calcinha? Me ajuda aqui! Eu tô te procurando! Entra aqui! Pra esquerda! Pra esquerda! Beleza! Achei! Ajuda aí! Ué! Eu tava no caminho certo! Caraca! Puta! Tem um cara aqui velho! Pera aí! Pera aí! Tem cara lá atrás! Você não respondeu! Pode ir na sua casa e ir! Deu? Ah! Perfeito! Tem que ir aí mesmo! Nós invade! A minha mãe não deu! A minha mãe deu! Que barulho é esse? Sei lá! Vai ser isolado aqui! Terminal ativo detectado! Tem o... Tem o shift de alguém alarmando aí velho! Conecta ao Isaac! Aqui ó! Laptop! É! Pronto! Entrei! Agora abrindo as celas! Pronto! Celas abertas! Cadê o Master Race? Aqui ele já tá com um sócio! E essa boca que cê tem! Cê é louco! Puta! É o Master Sop do nada! Queria só um aqui pro lado desse bujãozinho de gás! Que eu ia dar uma... Queimada! Ele deve tá... Tomando com a cachaça! Quem? Master Race! Olha os malucos ali ó! Só granada hein! Ó! Vamos seguir o ponto de controle aqui ó! O... A história! Caralho! O Lucas vai... Vai na frente igual louco! Vai na frente! Caralho! Mas tá... Tá um retorno monstro aí! Quando... O demônio fala! Desiste logo! Quando eu falo! Agora parou! Parou! Tem um inimigo no meu flanco! Tu encostou a boca né? Eu tenho que tampar o som! Porque Eduardo ele fala muito alto! Aí! Tá vendo? Como é que tu é uma inteligente? Viu? Pessoas inteligentes assim ó! Exatamente! O que aconteceu cara? O... 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 O que aconteceu velho? A beleza da inteligência foi pra um irmão só? O olho do claro foi Breno! Caralho! Eu matei o... Eu matei o cara atrás do Lucas ali mano! O Lucas meteu o louco lá! Cê tava se desconcentrando Lucas! Foco no jogo velho! Cê não vai comer ninguém hoje! Isso! Nem... Nem vai na verdade! Nem vai na verdade! Ué! Eu só sumiu! Sumiu não! Tá escutando galera! Foca no trampo! Foca no trampo! Foca no trampo! Tá escutando? Sim! Sim! Fala Evelyn pra ver se eles vão te escutar! Fala Evelyn pra ver se eles vão te escutar! Ela bloqueou! Ela amutou o microfone! Você amutou o microfone! Vê aí ó! Fala menina! Fala! 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 Ixi! Cresceu! A Uplay agora cresceu! Ah! Para! Sério! Juro por Deus! Você não escutou o carfando? Um agente saiu da sua equipe! Não sei nada! Espera aqui! Vamos parar aqui rapidinho! Pelo telefone da minha mãe! Aí! 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 Tudo bem! Já foi! Você já tá falando! Já foi! O demônio falando parece aquelas rádio AM! Tá ligado? Tá crechando tudo aqui hein mano! Quem é o pé frio aí? É Evelyn! Certeza! Mentira! Calma! Tava rodando liso! Tava rodando liso! Calma! Calma! Quem que falou de mim que eu não sei? Falou nada de você pô! Tem o pé frio da turma aí! É o Pilatra! Coitado! O Pilatra é o mais de boa! O cara tá de boa ali mano! É o mais de boa! Hum? Não! Não! O Cleverson falou que tem um pé frio que tá crachando toda hora o jogo! Tá! Tá crachando até as cuecas aqui velho! Calma aí! Vou jogar torrenta! Calma aí que eu vou jogar torrenta! Calma aí que eu vou jogar torrenta! Por que tu joga nada? Por que tu joga nada? Por que tu joga nada? Vamos ficar aqui quietinho pra ver o que que ela... Vamos ver se ela vai dar com um recado! Rádio AM! Sério? Vou fazer um banner aí ó! Pra chamar os parasitas pra jogar! Vai ser um parasita mesmo! Fala aí ó! 2.600... Quanto planta? 2.200 né? Membros? Põe 3.000 aí! Só... Eu acho que 10 falo! Meia dúzia! Um monte de mané cara! Pô! Minha torrenta não... Não vai pra cima! Fala mal da torrenta não que ela salvou várias nossas aí hoje hein! Não! Boa! É isso mesmo! Pior que salvou mesmo! Nossa! Fez... Fez o dedo! Suou a tanga velho! Essas torrentas aí! Opa! Voltei! 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 Tô envolvido! Tô envolvido até o pescoço! Legal né! O jogo pode fechar que a gente... Permanece na comunicação! Não! Você tá entrando na equipe hein! Eu acho! Comunicação! Você só ficou na comunicação porque você tá falando pelo Discord! Ai! Acho que não é isso não hein! É sim senhor! Acho que você tá equivocado hein jovem! Jove satã! Jove satã! Seu demônio necessário! Seu demônio necessário né! E mulher é coisa de que? Aí é super necessário! Mulher é coisa do cão! Você nunca ouviu esse ditado? Mulher é coisa do capeta! Mas capeta tá meio anjo né! Lógico! Lógico! Na verdade o capeta não é tão capeta! Caralho! Ajuda aí! Calma aí que eu tô limpando a brana! Médico trabalhando! Médico trabalhando! Olha o cara aqui véi! Direita! Direita! Olha o cara! Olha o cara! Eu tô matando um roxinho aqui ó! Se eu não morrer antes! Eu tô morrendo aqui ó! Eu matei o médico véi! Matei o médico da equipe deles! O cara se recuperava! Recuperava os outros! Ai refugerei! Peguei o cara! Sensacional! E essa caranga aí hein! Ó! Você viu que louco! E aí? Qual que? Parece que é um Shelby GT! Shelby é isso mesmo! Tá manjando hein! Você viu? Véia foda né! Manja tudo né mano! Opa! Suprime ele aqui ó! Não precisa não! Tem que ir pra onde? Que eu tô perdidão! É pro lado que eu tô aqui ó! Não! Se eu te seguir aí que eu me pego porra! Não é nada! Olha que motoca louca mano! Uma rally antiga! Ô Lucas! Oi! O que você tá fazendo aí? Fora Eves Alones! Eu tô enfrentando os cara mano! Quem os cara? Tem um monte de cara aqui! Eu acho que realmente não é pra voltar não! Tá estranho isso! Eu tô indo certo! Vocês tem que dar volta! Essa merda! Tá marcando tudo escaralhado! Como é que onde eu tô? Tô tentando achar! Que eu tô perdido aqui! Volta pra onde você viu os carros! É! Lá no Shelby vai! Lá! E aí vem logo que eu não tô dando conta não! Eu cheguei! Tô na área do P1 Tô na área do P1 Tô na área do P1 Teu tá deitado no chão! O cara tá deitadinho, ó. Quer trabalhar deitando, pô. Quer... Ah, tá. Inimigo. Boa. Matei o cara de longe. Mas, mas, eu sou muito matador. Esse é um assassino. É, um red shot. Hit, mano. Perdi até o sono, mano. Pô, pô, desse jogo. Eu também tô cheio de sono. Eu vou trampar, daqui a pouco. Ó, tem uma caixa aqui, hein. Pra saquear, hein. A minha não quer saquear, não. Vocês tão com cheio, não. Ah, tô cheio, tô cheio. Tá com a munição cheia. Você tá embuchado. Tu tá rateando. Saímos de lá embuchado. Já viu esse vídeo? Não. Pô, meu. Tu rateou muito, 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 muito. Tu rateou muito, muito, muito. Peraí, deixa eu... Fica parado. Não começa. Aqui, Oscar, 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 Oscar. Não começa, peraí. Espera. Quatro, três, dois, um. O Paulo não começa. O cara já começa a atacar a granada. Quem? Vou no demo, hein. Eu comecei nada. Só tá aqui a torrenta. Eu sei torrenta, mano. Não vem não, cuzão. Volta, volta. Isso. Respeita, rapá. Você é louco? O cara vem com a... Eu vou flanquear esses caras. Calma aí. Eu vou flanquear esses jogabundos. Ó, o cara deitado aqui. Sossegado. E aí, fião? Clevel na área. E aí? O que você faz? Matei. Matei um deitado. Já tava deitado mesmo, já ficou. Explodir essa parada aqui. E essa treta aí? Não pega ali. Tô vendo. Fala. Agora vai. Tô. 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 Tô dando eco. Tô muito perto, eu acho. Não, esse dinheiro é meu. Tá sentindo. Ô, demônio. Enquanto tu fala, dá um ecozinho. Tá ligado? Eu acho que a piola tá aqui do meu lado do telefone. Ele não entendeu a piada. Ele não entendeu. Deixar no gelo. As crianças. Você não entendeu a piada, né? Tô de porra ali. É só quando ele põe... Você fala, dá um ecozinho. É só quando ele põe a boca. O Levi, você tá engraçadinho, né? Eu? Jamais. Tá pior que o Lucas. Jamais. É que eu não vi o Levi mais cedo. Fiz a Levi. Tô pegando o Levi pra casa da tua irmã. Eu vi um pedacinho. Caraca, aquele cara. Hoje de manhã eu fui falar pro Cleverson. Peraí que eu vou pegar um café. É que eu tô viado também. Caraca. Caraca, velho. Tô viciado. Tô viado. Peraí, peraí. Pô, mas que eco de engraçado. Esse cenário aqui é legal, hein, cara. É, eu gostei dele. Eu acho que ontem meu computador tava com alguma coisa, sabe por quê? Porque hoje meu processador tá usando de 40% a 60% do meu processador. Ontem eu tava usando o processador, tava chegando a 100%. É AIDS. Ontem devia de tá com algum processo aberto pelo vídeo. Não é só o seguinte, ó, ó. Chama, chama, chama aquele amarelo pra cá. Pra guardar o helicóptero aqui, ó. Ele, ele tá cego. Chega aí. Vai, chama ele pra cá, Cleverson. Aqui tem essa metranca muito doida, ó. O Demon já tá nela. Verdade, tem razão. Derruba ele rápido. Daí a gente dá assistência pra ele. Deixa eu só pegar. Bota a cara, vagabundo. Cuidado. Eu vou, eu vou usar eu de isca aqui. Ele... Nossa, ele tem que lançar granada. É, é isso que eu ia falar agora. Ele tem um torpedo ali, aquele bagulho de... Agora que ele foi pra lá, não sei se ele vai voltar. Vai. A granada aí, Lucas. Aham, tô esperto. Eu acho que ele não vai vir pra cá, não, hein, galera. Peraí, peraí que ele parou. É, ele recarrega. Olha lá, ele recarrega os bagulho, ó. Ó a granada. Nossa. Caralho, eu fiquei até surdo, mano. Que loucura. Eu fiquei até surdo com essa granada aí. Você não tem granada aí, Cleverson? Deixa eu ver, tem uma. Bora. Eu joguei uma nele já. Ele ficou até... Dureta. Ó. Vem. Pegou. Pegou nada. Pegou, mas tava protegendo. É. Ele tá com uma doze ainda, né? Bora pra cima. Vai, vai, vai. Tô doze. Morreu? Aí sim. Aí sim, fiote. Evelyn, Evelyn. Somos assassinos. Oi. Só pra não esquecer teu nome. Relaxa. É assunto, é assunto. É, gente, tá. Eu gosto muito do teu nome, Evelyn. Ele falou que gosta muito do teu nome. Eu gosto muito do teu nome. Por quê? Porque tem umas lembranças loucas aqui. Tem umas lembranças loucas. Cadê vocês? Cadê vocês, rapaziada? Eu tô aqui. Eu tô no ponto aqui da missão. Tá nada. Eu que tô. Ah, é. Eu tô indo pro lado contrário. Que coisa. Ele tá se distraindo com os pensamentos muito loucos. Ele tá se distraindo com os pensamentos muito loucos? Não, não. 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 Não tá se distraindo, não. Esse aqui é Alzheimer mesmo. Vou mandar uma foto da minha ex aí. Que era a Evelyn, pra tu ver depois. Chamava a Evelyn também? Aham. Tem que descer mesmo pelo rapel? É isso mesmo? Tem, tem. Eu e o Lucas já estamos aqui embaixo já. Pode crer. Lucas, como se fosse, tá apressado, né? Tá certo, tá certo, Lucas. Tem que entregar hoje. Vai, Demo, vai. Tá acabando, tio. Eu te achei na câmera de novo. Você tem 107 reais aí, Demo? Faz um vale aí. Ah, eu sei que você tem. Você é burguês, mas... Faz um vale aí. Tô ligado que esse Demo é que é o maior burguês, velho. E aí, o Nenê tá bem ou... Tá sim, graças a Deus. Eu vi as fotos, tá bonitão, né? Que é tudo pra... O cara subindo. Não sabe não, cruzão. Bota a cara, bota a cara. Moleque esperto, puxa a mãe. Deve ter puxado a mãe dela. Crachou. Você gariza? Crachou? Reforço cooperativo desativado. Um agente não está mais no seu grupo. O que aconteceu? Crachou o jogo aí, Lucas? Crachou. Tá mais ou menos. É a mesma coisa, é a mesma coisa o seu. Por que será que você tá crachando, velho? Será que... Ah, é o Ubisoft, né, tio? O pessoal tem que entregar... Será que é excesso de usuário? O pessoal tem que entregar o jogo? Olha o Demo. Olha o Demo, Germano, aqui no chão. Não, não, não. O meu só fechou o jogo. Corre, 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 corre. Foge, 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 pro sentido contrário. Se esconde. Vamos fugir. Só o cachorro fechou o jogo. Eu vou jogar a torrenta. É o psor... Se tiver, põe. Mas põe a torrenta aqui, ó. Do lado direito. Porra, botei do lado esquerdo. Tá branco, tá branco, tá branco. Ó, mina aí do teu lado aí. Opa! Minha não morre, velho. Puta, não vou... Não vou conseguir te salvar agora. Não vou conseguir te salvar, não. Não, não, pode... Fica aí, só sobrevive. Eu vou tentar... Vou voltar. Não consegui, velho. Tá tranquilo, sobrevive aí. Só fica aqui. A gente tem ação. Tenta levar ele pro lado que tá a torrenta. Não, se... Se eu moscar, ele me executa. Tá quanto tempo aí pra você voltar? Já tô voltando. Voltei. Boa! Ressuscita eu aqui, pô! Vai passar batido? Volta aqui pra trás. Isso é egoísta. Vamos logo que ele já tá vindo. Sim. Aqui, ó. Vou dar uma granadinha pra ele aqui, ó. Só pra ele ficar ligeiro. Puta que pariu, bicho. Cara chato, mano. Olha, cair de novo. Eu vou cair. Puta que pariu. Cair. Já era. Eu cair, você caiu e já era. Sacanagem. Pra ir me executar agora, Igor. Esse cara tá muito forte, cara. Tá, não tá? Muito forte. Mas se o Lucas tá aqui, nós tínhamos atirador, né? Faleceu. E aí, Lucas? Eliminação geral. E aí, Lucas? Resolveu aí? Vixi, o Lucas tá... Tá off. O dele deve ter desligado tudo. Aqui vamos! Vamos na moral, vamos na moral. Matei! Ó, essa mina aí é folgada, ó. Essa mina é folgada. Já era. Foi pra vala. Mais uma pra estatística. Próximo. Vamos na manha. Não acelera, não. Vai da manha, demônio. Vai da manha. Vai da manha. Ó aí, aqui. Safada. Morre. Já era. Peguei mais um aqui em cima. Tinha um aqui em cima, demônio. Tô indo, tô indo que... Não, tinha um aqui. Já resolvi. Ó o carinha aqui, ó. Ó. Ó ele aí, ó. De novo. Puta que pariu. Alguém tá me acertando aqui. Meu Deus, cara. Tá difícil aqui, hein. Mas eu acho que... Eu acho que por cima é melhor mesmo. Tô sem torrenta, cara. Puta que pariu. Tá de satanagem. Tu caiu? Caiu, mas quem me pegou agora, mano? Não sei se eu vou conseguir se... Deixa eu ver. Não, só sobrevive, cara. Se eu conseguir, só sobrevive. Ó, eu vou morrer pra voltar. Mais fácil. Tranquilo. Ó, tô voltando, hein. Boa. Conseguiu matar o chefe? Não. A gente morreu. Morreu? Se eu sair do grupo, os caras morrem. Foi, foi isso sim. Caraca, maluco. O cara tá muito forte. Pra todo mundo tá forte. É, todos eles estão, verdade. Ah, vou cair de novo. Vou cair de novo. Ah, tô com vocês aí, peraí. Não, fica vivo pra gente poder voltar. Tá. Eu tô escondido aqui em cima, porque não dá pra, não dá pra cochilar, não. Eu vou voltar daqui a 25 segundos. Tá forte. Consegui derrubar mais um meliante. Puta, aquele grandão ali tá embaçado, hein. Puta, ele tá vindo aqui. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. No portão. Vem nascer. Ah, ali tá ele. Beleza. Pega ele nas costas aí, ó. Eu vou chamar a atenção dele, você pega ele nas costas. Na mochila você atira. Sai, sai, sai. Sai que ele te viu. Foi pra você atirar nas costas, não pra você correr nas costas. Ai, caralho. Peraí, vem pra cá. Já era, eu morri mesmo ali. Ele me levou. Mas dá pra reviver ainda. Ah, dá? Dá. Peraí, tô revivendo. Tô atirando nas costas dele. Vai ficar aí também. Não sei se você te ajuda, é. Ai, ele tá... Ai, 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 ai. Pode, pode. Ai, 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 ai. Pode, pode. Ai, 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 ai. Me revive aqui, ó. Ele é lerdo. Isso que é bom. Cai. O demônio voltou. Revive nós, demônio. Mas aqui em campo aberto vai ser tenso, hein. Ah, é o jeito. Sobe que eu já vou lá reviver o Lucas. Ele é devagar. Dá pra... Rapaz, tamo suando a franga aqui, mano. Cadê o maluco doido? Cadê o maluco doido? Ali, ó. Eu morro doido. Faz o cover, Carson. E mira. E faz a tira sem mirar. Não, mas não alcanço. Ah, eu tô mirando sem arma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu é muito bugado. Bugou que filme. Tô sem arma e tô com a mira da arma. Pegar a pistola pra poder. Por que isso aí é o meu jogo de ontem? Ou de anteontem? É que esse aqui é de graça. E a gente vai ter que devolver. Isso não vale a pena. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 meu lombo. Tomei um pipoco no lombinho. Sifu, sifu. Boa garoto. As pistolas tão mais fortes que as metralhadoras. Eu enchi a orelhadeira de bala ali na lateral, velho. Tá maluco? As pistolinhas tão mais fortes que elas. Demais. Bem mais forte. Como diria... Seu vacilão. Como diria o Frota, demais. Com os portões trancados, a saída norte deve ser a mais próxima. Ai, olha só. Olha aí. Olha pra mim. O que que tem? Tá vendo nada, não? Você tá com cara de cracuda, do mesmo jeito. Vocês tão vendo minha arma? Sim. Caraca, só eu que não tô vendo minha arma. Caraca, muito bugado. Meu Deus do céu. Cara, pra mim não acontece esses bug aí, mano. Não, o meu aconteceu agora. Minha arma sumiu e eu tô atirando aqui. Mas pra vocês, vocês tão vendo. Já era. Faleceu. Ai, ai. O Ubisoft é muito, muito ruimzinho, né, cara? Inflama não, pô. Tem no chão lá, ó. Tem no chão, tem no chão, cara. Eu vi. Tem granada aí? Parar, a data de doze. Eu gastei no grandão lá, a granada. Granada! Cuidado! Preciso trocar de pé. Isso, Demo. Fica bem na minha frente. Ah, tem uma granada ainda. Tem que fogar nenhum mural, ó. Não, mas ela atrapalha, pô. Joguei, joguei a granada. E agora, depois da tormenta? Pô, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Tô com um monte de coisa nova. Eu também, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha mochila. Caramba, o level set no... Enroscou no level set. Puta, eu precisava de uma arma... Uma metralhadora com a level três. Não achei ainda. Oh, eu acho que eu tô com uma Rambo aqui. Você quer, velho? Sobrando. Lógico. Eu tô com uma level um, uma level dois e a pistola, que é level três. Tá ligado? Só que eu não tenho a mínima ideia como é que passa item aqui nesse jogo. Ah, e dá pra passar? Dá. Eu sei que dá, mas... Ah, mas também vai ter que devolver o jogo. Deixa quieto. Não, mas deve dar pra usar agora. Ah, não, pô. Eu tenho. Nossa, eu tenho a arma level cinco aqui, velho. Ah, mano. Tô vacilando de novo. Eu sou muito burro. Meu Deus, mano. Vamos ser burro, mas não dá nas caras assim, né? Yeah. É só você clicar em cima da arma que aparece a lista toda de arma, bicho. Olha aí. Olha as brechas. Ué, não equipou não? Espaço. Ah, é. No controle eu não sei. Tem um botão que equipou. Não, ele tá dizendo que tá equipado. Ah, não, mano. Não é que a arma é level cinco. Ah, agora que eu entendi. A pistola tá level dois. A arma do meio tá level cinco. Que eu coloquei agora. Nossa. Tô aprendendo. Eu acho que eu vou pegar essa doze aqui, hein? Ah, eu vou pegar essa doze. Equipar essa dozezinha aqui. Nossa senhora. Jesus. A pistola tá level dois mesmo. Modificação? Será que dá pra modificar ela? Tá não. Tá, deixa eu ver. Cadê a level? Sumiu? Level, tá ali. Tá ali. Level. Oi. Joga com nós aqui. Oi. Oi. O outro gritando. Oi. É que a sua voz é muito bonita. No meio desse monte de macho aí, todo zoado. Entra uma vozinha de anjo assim. Oi. Aí quebra as pernas, né, mano? Nossa, velho. Cantar de tiozão, Clever. São voz de anjo. Quem tá cantando, mano? Eu não tô comendo mais ninguém, velho. Deixa eu. Deixa eu. Ô, Evry, o que você acha de homem mais velho? É, não é educação. Eu acho... O que você acha de homem mais velho? Ótimo pras mulheres mais velhas. Exatamente. O mais velho. É isso mesmo, Evry. Ah, eu tô falando de homem, não tô falando de moleque. Ah, gostou dessa, né? Tocou aí. O mais velho pra mim é a idade do meu irmão, assim, pra me ficar. 40? 40. Eu acho que meu irmãozinho tem 25 só, meu amor. É, tá cheirando tinta, esse desgraçado. Não, mas não. Na moral, sem querer desrespeitar também, mulher pra mim é acima de 30, 35, cara. Eu não. Eu não tenho mais paciência, não. Sendo maior de idade, tá bom. Pisou na areia, fez marquinha, né? Não, mas é que... Tem... Tem... É que eu acho que é mais velho. Meu irmão tem 36 e não... Mas a Evelyn, que eu namorei, tinha 24. Não tem esse negócio de idade, eu acho que é mais conversa, o S10 é certo que eu. Sim. Ó, que nem eu tô ficando com os caras, eu tô ficando com uma guria de 19, eu tenho 33, viu? Não dá nada. É, você tá na idade de Jesus. Essa idade de Jesus aí, né? Que você tá, né? Meu irmão tem 36 e tá ficando com uma... Não fica não, eu namoro uma menina de 25. É variável. A idade não tem nada a ver não, cara. Não, tem a ver sim, tem a ver sim. As ideias é muito discrepante. Depende. Não, depende nada. Isso aí, as minas têm os papos inteligentes. Só que as atitudes, você começa a perceber, encaixa com a idade certinho, cara. Imaturidade, tá ligado? Não tem jeito. Ah, então eu sou muito madura pra minha idade. É, é o que todas dizem, mano. É, é sério. Sem querer zoar. Assim, ó. Sem querer zoar. Eu gosto de sair, eu sou cadeira, então já tá ótimo. Caraca, tô indo aí amanhã te conhecer. Toda menina nova fala isso, cara. Sou muito madura aí, mas na hora. Pergunta pro meu irmão. Eduard, você gosta de sair? Não. Ó, demorou pra falar. Não, eu tô jogando antes que eu tô passando. Caralho, o cara tá na rádio AM aí. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Aí, tá vendo? Presta atenção no jogo, pô. Você não tá. Ah, mas eu namoro novinha também. Eu namoro novinha também, mas não costuma durar não, cara. É porque hoje em dia as pessoas gostam muito de sair. Eu sou a única coisa social. Eu só gosto de estar praia ou cinema. Caralho, ô, ô, demo. E aí? Posso conhecer a tua irmã, velho? Na boa. Pode não. Mas tem que perguntar pra ela. Esse é um cara tão bom, velho. Tem que convencer ela aí. É, não é com meu irmão, não. Posso? Briga, eu quero ver briga. Eu quero ver treta, velho. Por isso que eu falo na internet. Eu vou ver que eu mentem. Não, mas a tua irmã é fácil de levar na conversa. O que é isso? Caralho, tá com a rádio aqui, ó. Mais arro. Peraí, peraí, peraí. Caralho, tá muito eco aí, mano. Ô, tá... Tem um chefe aqui. Oi, jogou o seu? Peraí que eu vou jogar o bagulho aqui, ó. Explodiu o bagulho do lado do Lucas. Ah, é, tô vendo. Joga o ossinho pra ele vir. A torrenta tá mirando nele. Eu tô atirando no coco dele, ó. Eu também. Vocês têm granada aí? Tô atirando aqui no coco. Eu tenho uma, mas acho que não vai chegar aí, não. Então vem mais perto. Pode vir, ele tá suprimido. Agora já é. Ah, eu tô com visão aqui. A torrenta não tá sentando ele, não. Ele tá disponível. Já era. Já era. Fui atirando na... Tirando de sniper. Olha lá, eu aumentei de level. Com essa morte aí, foi que eu matei ele. Não, que é... É, dividir os XP também. Aham. Os caras que você mata, eu ganho XP. Ah, ai caralho, cara. Tanto que pra upar no Divisão 1, a gente jogava tudo com os caras da level alto, entendeu? Isso é legal, hein? A gente ficava escondido no cover e os caras só matando. Isso aí é show de bola. Os caras estavam rushando a fase. Puta que pariu, velho. O que aconteceu aqui? Cadê? O bagulho dá sorte aí. Nossa, esse anão. Isso é louco. Caralho, as costas, hein? Fica aqui onde o Cleverson tá. No demo. É um monte de doido que tá vindo. Isso é louco. Caralho, tô muito doido. Ali, ó. Faz cover aí, Cleverson. Essas musiquinha atrapalha. Olha o cara aí, ó. Olha o cara aí, ô demônio. Tem o cara aí, Cleverson. Tem o cara aí. Tem o cara ali, ó. Vou pegar o roxo aqui. Boa. Veio um no meio e um em cada lado. Ó, tá vindo mais. Tá vindo mais. Vou cair. Vem aqui onde eu tô, vem aqui onde eu tô. Já era, cair. Você tá se arriscando muito aí, mano. Sai daí, pô. Puta, dá uma... Dá umas bugada aqui. O cara, você tenta salvar ele que eu vou distrair os caras, suprimir eles. Não, ele foi lá no meio do ninho de cobra, bicho. Não, eu vou suprimir os caras aqui, ó. Ai, fodeu, 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 fodeu. Não, tá descendo também. Não, tá descendo, mas tô levando os caras. Ih, se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, tu tá na merda. Tá na merda. Ih, a gente se matou. Bosta. Aguarde o renascimento. Tem alguém vivo ainda? Eu tô vivo ainda. Não, eu tô morto, eu tô caído, no caso. É, segura que eu volto pra você reviver. Opa, tô voltando, hein, tô voltando, hein. Aí sim, aí sim, show. Voltei. Mas vai começar tudo de novo. Vai não, pô. Ah, o Lucas aí, ó. Fica aí, Lucas. Se você voltou, não vai começar tudo de novo. Não morou, irmão. Aqui, ó. Aê, só no macete, hein. Tô sem... Ah, não preciso... Voltou tudo de novo. Voltou não. Ah, não? Não. Não, não. A batalha continua. Eu revivi o Lucas ainda. Show, show. Ah, me deu um choque aqui, doido. É, então, eu tomei esse chocão aí, cara. Vou pegar esse roxinho aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Puta merda, essa arma aqui não é muito boa, não. Fala, velho. A gente subiu lá, a gente tá concentrado aqui, velho. Ô, Dama. Tô. Por que que você não monta um PC pra tua irmã aí? Ela tem um PC. Pra jogar com nós? Ela tem um PC, mas não pra jogar isso daqui. Cai, 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 cai. Pera aí. Quem vem, quem vem, quem vem? Fica aí, Fim. Quem vem ajudar o tio Clé? Demo, é. Extrai esse cara aí, roxo. Eu preciso trocar de arma, mano. Essa arma aqui não dá não. Ela tem um recuo muito alto. Boa. Eu tenho que lembrar como é que faz pra passar, mas tem tempo. É, você entra no menu lá, no seu inventário, aí você clica em cima da arma, aí vai aparecer a lista. No vestuário não, né? Inventário? Inventário. Não tem as três armas lá em cima? Tô vendo nada, mano. Não, aperta aí, cara. No inventário. No inventário, no inventário. No inventário. Vai direto. Ah, sim. Tá, agora apertando a arma 1 lá, que vai abrir, dá dois cliques. Nível 6. É, dá espaço, quer dizer, parte de espaço. Tô jogando com a arma nível 1, com a arma nível 6 aqui. É, então, tem que trocar tudo. Se não ficar esperto, mano, tem que ficar tomando esses bode aí. Reserva de proficiência em campo, nível 7. Eu te disse, gente, já podia ter tirado onda faz tempo, tá? Abri reserva. Abri reserva. Tô com um monte de reserva aqui agora. Olha, mano, peguei um Rambo, hein? Demorou. Equipei com um aqui bolado, hein? Mais um Rambo, hein? Minha arma até voltou a aparecer agora. Porra, finalmente. Como é que a reserva me dá os bagulhos, sendo que eu tô com a mochila 30 barra 30? Esses bagulhos tá indo pra onde? Não sei. Oi, meu amiguinho. Ah, vambora, vai, vambora. Não dá pra ficar muita groselha, não, que eu vou ter que devolver essa porra mesmo. Você é chato com essa porra, hein? Não é? Não é? Verdade. Tá certo, tá errado mesmo. Ficar moscando aqui, perdendo tempo aqui, ficar... Ficar deixando bonitinho. Passando gel no cabelo, colocando bonezinho. Não tem que devolver essa porra. Os caras ficam só colocando o doce na boca da criança. Olha só, olha só, olha só. Essas máscaras aqui, será que ajuda? Acho que ajuda, né? Tá, quando tem aquele gás, deve ajudar. É. Deixa eu colocar uma máscara dessa. Tá, a gente fechou aquela missão, falta... Dá pra ir em outro. Tô de máscara. Não, tô de máscara não. Eu vou colocar também. Tem uma máscara nível 7 aqui, velho. Se eu tiver, né, também, né, porra. Ah, tem como botar uma arma secundária aqui? Tem, pô, tem três armas que você consegue andar. Você viu isso, Demo? Eu só tô com uma. O cara vem no escudo, mano, segurando a Rambo. Tem outro maluco. Caraca, a Eka tá bolada. Essa boneca tem cara de homem. Eu que coloquei ela com cara de homem. Ficou maneiro, né? Ficou ridículo, cara. Se tu gosta de travesti, ficou maneiro. Você gosta de travesti, Demo? Ah, porra, porra, porra. Eita, porra. Eu gosto de travesti, cara. Não, aqui a gente não tem preconceito, né, mano. Não, tem preconceito, não. Se tu gosta de mulher feijoada, que tem rabo-linguiça, sai contigo. E agora, vocês tão aonde? É por isso que o Zezinho tava matando toda hora. O Lucas matando, ia pra dentro firme, matava rápido. Arma nível alto e eu lá com arma nível alto. Tem que estudar o jogo, porra. Vai no YouTube aí, tem uns canais ensinando básico e tal. Queria ver, eu fiz isso. Agora não adianta, não. Vai ter que devolver, né? É, vamos ter que devolver. Caraca, 3 e meia, velho. Ê, ê. Não dormi nada, tô fudido. Boa noite inteira ainda, trampando. Ah, mas eu vou dar uma ficada pronta. Nervosa hoje. Meu trampo é bem tranquilo, cara. Bem tranquilão. É só garantir que o mainframe entregue o serviço e já é. Ô, cara, o Evan perguntou pro 6, por que você não dormiu? Eu trabalho à noite, Evan. Sou prostituto. Eu sou eu de programa. Sou prostituto. Tá ganhando bem. Ah, com esse corpinho aqui não dá mais, não. Tem que ficar fazendo promoção. Ah, sempre, né? Eu vou trabalhar pra mim. Essa barriguinha aqui. De chope. Isso, tá fudido então. Você vai passar fome. Ih, ele é bonitinho. Dá pra ganhar uma grana. Quem? Meu irmão, fiolho, claro que ele vai ganhar uma grana. Fala pra ele depilar a bundinha. Eu prometo que o pessoal não come hoje. Eu não vou usar, tá maluco? Tu não vai usar. Tu que pensa. Pô, cara, a gente tá indo no lugar errado, pô. É pra cá, mano. Então vai. É aquela casinha verde? É pra cá, ó. Ó o varal aqui esticado. Só segui o varalzão aqui, ó. Pera que é um varal mesmo, dude. É, um varal. Tá que nem eu tava falando o demônio. Eu fui lá na terra da minha mãe lá visitar ela. Aí eu peguei um ônibus lá, né? Aí... Você tem que ter que puxar a cordinha, né? Pra parar o busão, né? Pra dar sinal. Aí eu falei pra minha mãe assim. Ô mãe, dá descarga aí pra gente descer. Teve uma velha lá dentro do busão, velho. Eu pensei que ele ia passar mal, mano. Pensei que ele ia ter uma vez. Ser tanto da risada, tá ligado? Ô, ô, ô. Ó o demônio me olhando aqui, velho. Ué, aí não tem ônibus de fiozinho, não? Descordinha? É, então. Lá tem... Não, o busão normalmente é, né? Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo é... Eita, porra. Aqui em São Paulo é botão, né? Você aperta o botão pra descer. Ah, mas nível 6 é outro nível, velho. É, é nível 6, né? É, nível 6. Na mesma praça. No mesmo Uba. Ô, caralho. Tem um tanker aqui, ó. Tá vendo, né? Tô tentando matar o cara da 12 lá longe. Tá com o recuo fodido também, né? É, tem o recuo fodido mesmo. É, os caras de nível 9, doido. Essa arma aí tá com o recuo fodido? Tá com o recuozinho aí, fodido. Esse demônio também. Fala de nós. Mas tá com... Mas tá com o lado da bondinha lá no colo do capeta, né? Tá com uma nádega lá no colo do capeta, né? Olha. Ô, tem um seriado massa pra você assistir, cara. Lucifer. Ih, já vi tudo. Já? Porra, mais uma coisa incomum, Evelyn. É, eu assisti também. Para de história, porra! O que, velho? Eu assisti também esse Lucifer aí. Bem louco. Mais uma. Puta, deixa eu subir aqui. Ai, caralho. Eu não entendi. O que foi? Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai! Ai, cai no mato. Ô, cara. Deixa eu escutar ela falando, cara. Tá atrapalhando. Ô, desculpa aí, porra. Desculpa aí. O que você falou, cara? Não entendi. Porra, não. Esse papinho também já é manjado, né? Não, mas é verdade. Eu não gosto disso aí, não, também. É porque assim, eu namorei 10 anos. Tem mesmo namorado gostava de sair de quinta a domingo. Não tem cu, não tem dinheiro, né? Não tem bolso. Tem bolso e não tem vontade, velho. Eu não aguento mais, não. Mano, eu sou... Eu sou um tatu. Eu sou um tatu, velho. Imagina eu casar com uma mulher dessa, velho. Eu tava pensando no Ivar, hein. Eu sou um tatu, velho. Eu não saio da toca. Eu também não. Então, já sou fudido, imagina. Vamos embora, gente. Vamos embora. O Demorado perguntou ao Lucas. Deixa eu perguntar um negócio, velho. Você tá sem trampar agora. Como é que você tá com o dinheiro? Tu tá traficando, mano. Dinheiro fácil. Não, eu tô brincando. É porque, como eu falei, é no Ivar, né? Eu tinha uma grana massa, guardado. Mas tá torrando tudo já. Uma casada com uma mulher dessa, você vai fazer isso. Então. A mulher tem que te ajudar, né? Aí, cara. Mais uma coisa que a gente pensa em comum, velho. Brincadeira, brincadeira. Não, é verdade. Eu penso assim, né? É, mano. Casais inteligentes crescem juntos, né? Reza o livro. Reza o livro. Não pode me ouvir, eu não vou te se apaixonar, porque tá bom. Verdade. Entendi. Mas relaxa que o convívio estraga. Relaxa. Ah, mas também, ó. A minha ex-nomorada fez 30 anos. Ano passado, que ele terminou. O guria começou a achar que tinha 15 de novo, velho. Ah, é verdade. Sério? É. Ixi. Eu falei pra ela, ó. Beleza, se você não tivesse curtido quando você era mais nova, tudo bem. Até entender o teu lado certo. Não sabe gostar dessa parada, tal. Sair. Não, nem assim. Desde o começo. Desde os 12 anos eu queria sair. Minha adolescência foi tenso, hein, mano. Não escutou, não. Ponto de controle. Inimigo por perto. Oi? Por que foi tenso? Pode falar? Pode. É, sei lá, né? Tamo na live. Não sei o que vai falar. Não. Não, foi tenso. Curti muito. Curti demais, cara. Isso é louco. Ah, e tá bom. Pô, tá ruim, não? Por isso que... É, eu transei muito. Não, não tá do pacote, né? Por isso que eu tô todo cagado hoje. Aí, caralho. Ô, cuidado aí, cuidado aí, não. Suprimido, suprimido. E o mais novo, que é o mais novo, que é o mais novo. Verdade. Olha o roxo saindo aí, ó. É. O cara é nível 11, tio. Você viu? Vou usar um sangue aqui, porque... Pera aí, Demo. Ó, a gente tem que... É melhor a gente ir lá fora, hein, velho. Vamos, bora, bora, bora. Sai, 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 sai. Arrogaram meu kill. Não dá nada, não. Vem pra cá, Demo. Vamos ficar do lado de fora. Tá com nós, doido. Quem é o Lurbano? Lurbano é o jogador da Divisão 1 com a gente. A gente sim. Ele tá aqui, tá na call, né? Não, tá na call, não. Não, ele tá no Discord aqui, só que ele entrou uma vez, só. Caralho, derrubei dois aqui. Como é que fala no jogo? Vou chamar ele aqui na call também. Não é o T, será? Normalmente é o T, né? Tá dando eco? Tá. Lurbano. Tá bem fofinho. Chega, vem na call aqui do Discord do Master, a gente tá aqui. Jogando a Divisão também. É, você tá aqui com a gente, né? Então a gente tá jogando. É, ué. Cola aí. Cola aí. Cola na grades. Cola na grades. Pô, cobre aí que eu vou chamar ele nessa conversa privada aqui. Tá, eu tô aqui, pode. Aí. Aí. Então, é o Cleverson e o tal do Lurbano. Aí, fiz merda. O pior que o nome dele aqui é outro. O Discord é outro, né, Lurbano? Ah, ele caiu. Ele caiu, calma aí. É modo história. É contra a máquina, tipo assim. Ah, eu não achei. É que no Discord ele tá com outro nome. Ele não tá Lurbano. Aí, na moral, os caras tá nível lindão, né? Caralho, velho. Corre. Corre, Jesus. Acerela, Jesus. Acerela. Ué, eles não gostam de jogar, não? Vamos ficar aqui fora, gente. Vamos ficar aqui fora. Vamos ficar aqui fora, gente. Tá maluco, filho. A história tá combolada, hein? Eu não consigo jogar muito, não. Eu tava jogando móvel. LOL. LOLzinho. A gente tá falando de jogo de verdade. Jogo de homem, né? A menina que joga também. Oxi. A móvel é legal também. Depende. Esse aqui é quase um, né? Mais ou menos, é. Nossa, mãe do céu. Nossa. Calma aí. Segura. Vou tentar. Boa, garoto. Boa, garoto. Vai, garoto. Tu é doido, miserável. Acertou, miserável. Tem um Laranjinha passeando na fase aí, ó. O Lucas entrou bem na minha frente, ó. Roubando minha mira. Tem mate. Não, não tem fogo lá no meu não. Ih, se tivesse, tá um frutado explodido, já. Puta, dá umas bugadas. Conhece até o irmão mesmo. Tira o navio. Detectando a presença de mais inimigos. Detectando a presença de mais inimigos. Mas a gente tá com o Lurbano agora. Daí tá... Mais um pra ajudar. Tem mais um. Mais um sofredor. Ele tá bem posicionado aqui, ó. Já era, fiote. Opa, tem mais. Espera aí. Líder inimigo é determinado, velho. Sim. Eu acho que ele chegou a eliminar. Esse aí que tem uma coroa aí, ó. Ele deu 11. Caralho, quanta gente. Quanta alegria. Vou cair, vou cair. Joguei uma granada, granada, granada. Eu também, eu leio. O cara da 12, o cara da 12. É, ele mesmo que você jogou. Ô, Demo, fica aí. Tá cover aqui atrás. Tô indo aí, tô indo aí. Fica aí, pô. Boa, garoto. Muito obrigado, garoto. Faltam a qualidade. Você é o melhor que nós temos. Você viu o squad? É que tá foda, meu irmão. Melhor o squad. É o único que tem, né, então? Olha o único que tem. Corre isso aqui. Já pegaram o demônio por trás, ali, ó. Puxaram o demônio pelo rabo. Pera aí que se eu for aí, já não vou aguentar, não. É, não vai dar, não. Eu já morri firme. Eu quero voltar mais. Puta, ele morre no meio do campo, né, velho? Então... Ó, eu vou deitar aqui, ó. Já, já. Eu não vou conseguir salvar ele. Vou morrer antes, quer ver? Vai se esconder. Sai da batalha. Aí, ó. Agora ajuda aí, ó, agora. Tá, tô indo. Não, não. Deixa eu sair do meio do campo, pô. Vai, 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 não. Vem aqui onde eu tô. Caralho, viu? Tá precisando de uma mina inteligente aqui no time, viu, mano? Pelo menos tô achando, hein. Ô, 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 ô. É, velho. Fala pro teu irmão sair daí. Joga aí no lugar dele. Fala, mano. Fight. Exatamente, jovem. Exatamente, jovem. O colete não aguenta mais tiro. Fala do seu cão, rapaz. Quero que você se foda com seu seu colete. Viu? Qual a cuzão. Ixi, meu... Minha mochila tá... Carregada. Olha. É um inimigo aqui, rapaz. Ele é médico, esse arrombado. Pera aí, pera aí. Mata ele, mata ele. Tem que matar ele, mano. Ó, que cuzão, velho. É, ele... Ele revive os caras na sua frente. Já era. Captou o gargalo. Como diria o Maguila, faleceu. Faleceu. Ó, tem uma caixa aqui, galera. O que você perguntou antes? Você jogou há muito tempo, esses jogos. Opa, nível 9. Aí sim. Desde os... Desde os 40. É, desde criança, a gente vai jogando. Ô, eu ia nos fliperama de cueca, mano. Era bem... Seis anos de idade, sete anos. De cueca. Só cueca e a barriguinha. De fora. E a melhete correndo do nariz. Tipo isso. Ah, de lei. É, mano. Comendo barro. Vamos ver se eu... É o mais caralho do seu game, né? Cadê? Só tá eu e o Lucas aqui. Cadê? Inimigos protegendo o local próximo. O Gerson tá lá atrás. Não, calma aí que eu tô trocando aqui a luva. Achei uma luva de... Controle de território. Level 9. 12 segundos. Ô, isso cara vai atacar. Tem... Tem... Vou jogar a... A... Não, mas... Isso aí é mais pra frente, né? É mais lá pra frente. Tá vendo que tá afastando? Cara, tem uma escopeta level 8 aqui, bicho. Estranho. Beleza. Pô, joguei a minha beretinha... A torrenta, a torrenta. Quer dizer... Como é que... Será que dá pra tirar de boa e não ter que carregar de novo? Eu... Não sei. Ele tá dando milho de novo, não. Satanás. Detectado um ponto de controle aliado nas possibilidades. Já sei, Carinha. Estamos numa hora e 15 Uma hora e 32 no meu É porque o seu deve ter cortado naquela hora Não, o meu é, ele cresceu uma duas vezes aqui ou três, não lembro Opa Hey there Cadê? Cadê? Essa caixa aí Esse barulho de bala aí Oh, peraí Eu tô mascando uma Foi ótimo, essa piada, essa piada foi excelente Opa da poltrona Opa da poltrona Opa da poltrona Opa da poltrona Vocês não tem zyper não? Ei você, eu não gosto de jogar de zyper não Patrulhando, tem um cara patrulhando aqui Eu também não, mas é bom deixar uma reserva Olha aqui, olha a festa acontecendo aqui Rapá Já derrubei um com um pipoquinho de 12 Nossa, que delícia essa 12, meu Deus Tem umas armas que são boas Tem umas armas que são boas né Tem uma carabina Parece ser que, porra Vai, vai Comigo ele tira na cabeça Nossa, meu Deus Que sensação é essa? Será que eu sou um ser alquiler enrustido? Essa sensação de De satisfação Essa sensação de satisfação Após matar um Ser humaninho Cadê a gente? Vamos pra onde? Tem que botar outra missão né? É verdade Será que eu sou Será que eu sou um Dexter enrustido? Olha, viu? Ela falou que o irmão dela é um travéco enrustido Verdade Aí, tá vendo? Não sei, não sei Sabe as palavras Ó, vou pegar uma missão aqui hein galera Que o irmão joga Fortnite também? Eu não, é o outro Ah, bom Aqui ó, a missãozinha ó, level 15 E ele é treveco? Level 15 pra 18 Vamo? Tá maluco, a gente tá nível 7 Então Coragem não? Vamo com calma véi É, pega uma missão Não, aqui dá pra ir aqui Só que vai ser cover Não, a gente tem que entregar o jogo Tem que entregar o jogo Vamo meter o louco Vamo devagar Vamo na fita aqui Vamo na maciota Pera aí Deixa eu achar aqui um Pera aí 15, 21 Level 30 Então, mas o mais baixo agora é esse Level 15, 18 Level 15, 18 Esse aí é mais baixo Eu lasquei Pera aí, tô indo aí Eu acho Pera aí Cuidado que esse É, tem que ser esse mesmo galera Fazer o que? Só tem esse ou esse O resto é level mais alto É como você fala, a gente tem que entregar o jogo Márcio, mata a mulher aí, mata a mulher Não, ela é aliada Tá, 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 tá Pensei que é, tá Valeu, valeu Pensei que é em mim Ah, é o cara roxo aí Vai subir aí É o roxo e não Vai ser que é de São Paulo, né? Não, é o Clevers O que? É de São Paulo Eu sou de Mato Cruz do Sul Não, eu sou Eu nasci Eu nasci no Paraná Porra, tá aqui a torrente Pensei que era Granada Plantava batata Você viu lá que eu te falei pra você ver? Você viu lá que eu falei pra você ver? Você viu lá que eu falei pra você ver Nossa, ficou bom O que que você falou pra mim? Vem cá, mas eu não vou dizer Pera aí, pera aí Está de bonito pra vocês virem conhecer Você e teu irmão Oh, 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 oh Atchim É, é que ele se julga essa porra aí Não, velho É porque o Rio de Janeiro é bonito Não, o nome da cidade é bonito Bonito MS MS é o estado Caraca, mano Não, é porque tem que mostrar as coisas boas, né, velho Que tem no estado Oh, vamos lá? Vamos lá na missão? O que que a gente faz? Eu vou ter que sair já, hein Essa aqui é a missão? Eu vou ter que sair já, hein Não, essa aqui não é a missão não A gente tá aleatório aqui Sério? Sério? É uma olhada com a gente, parceiro A gente É A gente tá aleatório aqui, xiu Ela tá mamando um potinho? Não, ela tá pegando no Google, né, cabeção Relaxa Relaxa, demônio Vem tranquilo Você... Você mais do que ninguém deveria estar acostumado com pecado Entendeu? Entendeu? Entendeu a referência? Aham Quer pagar de santo agora? Tá ciumento mesmo, Demi? É, ciumento de combate Que que adianta? Que que adianta? Que que adianta? Viu? Viu? Trouxa Vai, trouxa Não, a gente xinga, mas é na... Cuidado, cuidado com o que ele deitou Como é que é? Xinga, mas com respeito Nem perder o respeito É, mas se abraçar... Se abraçar a calda, né? Não é? Não, mas o pessoal aqui é do Discord é mais por causa disso, né? Todo mundo se zoa, brinca, mas... Aquela... Aquela... Toda brincadeira tem o fundo de verdade Falei? Que bonita, bonita Aqui é só piada inédita Luva, level 9, não preciso Luva, level 9, não preciso O que que a gente tá fazendo aqui, gente? Não sei Não sei Olha o demônio caindo aqui do céu, velho É o anjo caindo... O anjo caindo do céu Virou o cão Tá, peraí, isso aqui é uma torreta Ó, vamos lá pra fase, vamos lá pra missão Ó, ó o varalzinho aqui esticado, ó Tô seguindo o varalzinho, ó Vamos lá? Ó, tem umas caixinhas aqui, ó Segue o tio Clay aqui, mano Esse flutuação morre do Sucuri Tem Sucuri? Ô, Evelyn, entra no meu canal lá, Evelyn Pega lá o... É... lá tem, mas na parte da flutuação não tem, né? Porque Sucuri não gosta de movimento De humano Sério? É doido, é eu que não vou pra isso, gente De sapato E vai crashou de novo, velho Que bosta Sério? Não, mas é... Antes de fazer a flutuação eles fazem a inspeção, né? Sério? Que crashou de novo? Meu que sim O engraçado é que agora tá com pouco movimento, né? Acabou o tiroteio e tal Pois é Ah, eu não vou conseguir E pior que ele tá crashando Tipo assim, ele fecha o jogo e acabou, entendeu? Só fechou É Não dá nenhum erro, né? Não dá nenhum tchau de consolo Quando... Essas paradas já mostram um erro pelo menos Tranquilo, que aí você já vai logo no ponto Pra pesquisar, né? Eu acho que não é pra... É, você já soluciona, né? Ele já dá até o caminho, tá? Isso mesmo, cara É como ser inteligente, cara Ele fecha o jogo e abre o... O link da loja Cara, começa a chubolar agora o outro Rio Formosa é bonito, né? O buraco das araras, também gruta azul Vai vender, é massa? Eu vi, você ganha fazer muito bonito Tá cheio de ponto turístico aí, hein? Não, é por isso que eu tô falando, né? É que aqui... É... Aí pra vocês é mais mar... É... Mar, praia, tal E é mais essas paradas Na minha terra é as cataratas do Iguaçu Cara, mas deve ser muito legal passar umas feres aí Tô falando? Tá convidada já Viu, Demo? Tá convidado também Ah, é, né? Já compra passagem agora que paga mais barato Só chegar aqui que... O resto vocês tão comigo Oh, cara Depois dessa... Recepcionante, então O que que é isso aqui, cara? Olha o que eu achei aqui, velho Um alçapão Fale com os Kelso Fala, Clef Foi um morteiro químico Fala, Clef Foi um morteiro químico Fala, Clef É com você, Clef Oi, desculpa, não entendi Sim, man Sete no total A moeda do Joe começou a falar aqui Como é que é? Que fizeram isso Manda um link de algum vídeo seu Ou da própria live No Discord Ah, verdade Pera aí, calma aí Você tá segura? Eu prometo Ih, Master que vai gostar Vai ficar enchendo o saco dela Quer ver só? O ataque veio do Jefferson Plaza Caramba, essa foto tá top, hein Do Discord Mata todos Ó, te mandei aí, Evelyn No Discord O link da live Da live Da live, bicho Ó, essa foto tá legal, hein Tá gripada aí, nessa foto, não? Tá com os peitos cheios Ai, cara Tá com o peito cheio aí Pensei que tá gripada Entendeu? Entendeu a piada? Entendeu? 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 Missão principal, nível 14 Aí sim Entendeu? Entendeu? Agora, até o Play tá... Ah, velho É muito bugado o Subsoft Minha mãe do céu Watch Dogs é bugado É, os cara quer que... Compensos da vida é bugado É, os cara quer que a gente paga ainda Cara, todos os jogos deles são bugados Só que os jogos deles são perfeitos, né? Eu acho que os jogos deles são muito lindos Muito bonitos Não, são bonitos, mas... Que que adianta ser bonito não funcionar? Pô, toda hora que eu tiro o print Aí Tá vendo? Que que adianta ser bonito não funcionar Que é uma f... Isso aí é pra refletir, gente Verdade Ô Clebson, sabe... Sabe tirar essa porcaria de tirar print das duas telas? Tirar print das duas telas? É, eu vou printar a tela, por exemplo, do jogo, né? Não, aí não rola não Se você for tirar print Pelo print screen normal do Windows Aí ele vai tirar das duas telas Aí eu vou... E tem como tirar de outro lugar? Então, da Ubisoft Acho que tem um... Uma tecla que tira print aí Agora saber qual é Eu não sei não Não sei não Não sei não, eu vou ver Tirou onda, tirou onda Olha lá, não... Se eu tiver vendo um videozinho pornozinho Eita porra E colocar... Ferrou Que pornô, velho Que pornô, mano? Que coisa feia O bagulho já era isso aí Estamos no século 21, porra Não, vamos ver Aí, aqui tá lotado, hein Do que? De pornô? Não, de gente De... De calo Também Tá tão baratinho o corpinho hoje em dia Não, ó... Você tem o Shadowplay aí? Usa o Shadowplay Não, só tem o OBS Ó... O meu Shadowplay aqui eu configurei pra tirar na tecla End, né, ó... Acabei de tirar um print aqui Foi de uma tela só Só do jogo Mas eu tirei o print pelo Shadowplay Entendi Ah, não vou mais ficar garimpando aqui essa coisa Tem que devolver Não precisa devolver, você pode pagar a multa de 107 reais É uma multa mesmo Uma facada Ó, acho que é pra cá, hein Que que é isso aqui, velho? Ah, eu não vou conseguir fazer a missão, galera Vou ter que sair antes O que é que você tem que trampar? Quatro horas É, eu tenho que sair daqui... Hoje é domingo Não, quatro horas é agora É então Não, é isso que eu falei Agora é quatro horas Foi isso que eu falei Eu tenho que sair daqui... Cinco horas É que onde eu moro é três horas ainda Inclusive, eu acho que... Eu vou ter que sair já já mesmo Ficar mais 15 minutinhos aqui já era Ponto de controle inimigo detectado Ó, o varal O varal esticou O varal esticou Vem com o tio Vem com o tio Ó, a galera aqui, ó Os caras vão me matar Os caras são mó cuzão, né mano? Nossa Não pode nem tirar a cabeça dele Que isso foi uma chinha de... Me mataram Achei um japonês aqui, ó Me mataram Nossa senhora, velho Sério? Ó, vou desistir aqui Eu vou sair do game Porque eu preciso... Tá gente morto Preciso... Trabalhar, né mano? Fazer o quê? Ué, faz parte Trabalhar é bom A gente não amadurece A gente não amadurece, mas o cartão de crédito... Dá um gás Parar a live aqui A live da solidão A live da solidão Não tinha visto essa animação não Precisa reviver não Ô, Evelyn É você essa aqui? Tchau Tchau Tchau